Pessoal, eu sei que hoje o pessoal só está interessado em coisa de eleição, mas acredita, essa notícia tem a ver com eleição sim. O Crédit Suíce está perto de falir. Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Gustavo Vargas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Crédit Suíce é um grande banco suíço, é um dos dois grandes bancos suíços, o outro é o UBS, e tem filiais no mundo todo, tem uma atuação muito forte aqui no Brasil. É principalmente um banco de investimento, ou seja, é banco para quem tem dinheiro. Não é banco para mané igual eu ou você, não é banco para quem tem bufunfa mesmo. Se não me engano, o requisito para você ter uma conta lá é ter 300 mil reais parado na conta de saldo médio para você ter conta lá. Então, assim, pois é, esse tipo de banco. Banco de gente que tem dinheiro. E, lógico, esse tipo de banco faz muito investimento, porque a preocupação da pessoa que tem muito dinheiro é fazer esse dinheiro trabalhar para ela, fazer esse dinheiro render. E eu fiz um vídeo há algum tempo lá no Visão Libertária, esse vídeo aqui, o Banco Crédit Suíce está envolvido com traficantes corruptos e um candidato a presidente no Brasil, em que eu explico a história dos problemas do Crédit Suíce. O Crédit Suíce sempre foi um banco muito arrojado e coisa e tal, mas a verdade é que de uns 4, 5 anos para cá ele acabou se envolvendo numa série de coisas suspeitas, se envolveu com mafiosos russos, se envolveu com coisas fracassadas, esquemas de pirâmide e coisa e tal, umas coisas realmente muito estranhas. Isso tudo, lógico, na ânsia do pessoal fazer os clientes ganharem dinheiro, acabaram envolvendo o pessoal nesse tipo de coisa e fazendo alguns clientes perderem muito dinheiro. Isso é um problema realmente. Quando eu fiz esse vídeo, dois meses atrás, a situação dele já era uma situação bastante preocupante. Mas não foi só isso, não. Teve um monte de confusão, teve briga do diretor com o gerente, teve um monte de confusão lá no banco. O resultado disso é que o banco passou por um processo muito sério de descredibilidade. Muito cliente começou a tirar dinheiro do banco porque é aquele negócio. Tudo bem que você é muito rico, você tem muito dinheiro, perder 2 milhões, 3 milhões não faz falta para você, mas se o banco quebrar, meu amigo, você vai perder 10 milhões, vai perder 20 milhões. Então é melhor você começar a tirar o dinheiro de lá. E parece que esse processo tem iniciado desde então e isso está fazendo o banco ficar numa situação muito ruim. E qual que é o problema disso? O CDS, Credit Default Swap, está passando de 250 euros aqui, ou seja, está realmente complicada a situação lá no banco. Estão falando sobre tic-tac boom, ou seja, de haver a falência do banco. Ele não conseguir honrar seus compromissos e quebrar. Qual que é o problema de um banco quebrar? O problema é aquilo que eu falei para vocês já em outros vídeos, a questão da interdependência do sistema bancário. Outros bancos investiram no Credit Suisse. Então, na verdade, se o Credit Suisse quebrar, outros bancos vão estar em situação muito complicada também. Você tem o risco de ter um problema sistêmico, ter vários bancos quebrando, como aconteceu, por exemplo, em 2008. Vocês lembram a crise de 2008? Foi algo exatamente assim. Você tinha os bancos lá que faziam o empréstimo das hipotecas lá nos Estados Unidos, o subprime, coisa e tal. E aí o Lehman Brothers quebrou, o banco Lehman Brothers quebrou, faliu mesmo. E com isso um monte de banco começou a passar aperto. Foi aquele negócio todo, um pânico completo no mercado e causou toda a crise de 2008. Esse é o medo que se tem com o Credit Suisse nesse momento. É um banco que está com problemas sérios financeiros, não é de hoje. É coisa que foi criada internamente por política interna de tentar fazer o máximo de lucro para conquistar clientes e coisa e tal. Acabaram fazendo besteiras. Inclusive, como eu disse no meu vídeo, ligado a um candidato a presidente. Que candidato seria, né? É lógico que é o Lula, ladrão, tem que ser ligado com o Lula. Mas o problema da ligação do Credit Suisse com a eleição brasileira não é esse não, tá? O problema é outro. O problema é que, como a gente já falou, o ambiente macroeconômico global, as bolsas de valores, está tudo apontando para uma grande recessão no ano que vem. Essa grande recessão certamente vai jogar a economia do mundo todo ladeira abaixo. Aqui no Brasil, a gente está bem, está super tranquilo, o PIB está crescendo, a inflação está caindo, está tudo jóia, tudo tranquilo. Esse mês a gente não vai ter problema, felizmente. Mas, se houver uma grande quebradeira de bancos no mundo todo, a gente vai ter problemas em algum momento, sim. Pode não ser agora esse mês, pode ser que as eleições passem sem nenhum distúrbio, mas pode saber que os problemas vão chegar. Porque, mesmo o Brasil estando muito melhor organizado economicamente do que o resto do mundo, quem diria que um dia a gente falaria essas palavras, né? O Brasil mais responsavelmente organizado que o resto do mundo, né? Mas, mesmo nessa situação, você tem um problema, né? O Brasil vende commodities para um monte de gente, compra um monte de coisa também. Se o mundo todo está em apuros, o Brasil vai acabar em apuros também, não tem como evitar. Houve uma época na história do Brasil que qualquer país que entrasse em apuros, o Brasil era contaminado. Mas, isso era uma época porque, realmente, a economia brasileira era uma economia muito problemática, né? Sempre foi uma economia muito frágil. Agora, a gente está numa situação privilegiada neste momento. Vamos ver se a gente consegue manter isso por mais tempo. Acho que tem tudo para manter isso por mais tempo, para Bolsonaro ganhar no segundo turno e a gente conseguir manter uma política mais liberal. Então, isso teria consequências mais adiante, mas o fato é que vocês podem esperar que vai ter problemas, né? O que ele está falando aqui, o problema do banco quebrar é que, quando um banco quebra, meu amigo, vai um monte de outros bancos também, um monte de outras empresas, o banco tem justamente essa questão de ser muito ligado a outras coisas, né? E empresas, tipicamente, são ligadas a banco. Mas, uma empresa não vai quebrar e levar outras empresas junto. O banco, quando quebra, leva outros bancos juntos e leva outras empresas também, né? Enfim, vamos aguardar. Aqui eles falam só do escândalo da Green Seal, mas esse foi um dos escândalos. Dá uma olhada no meu vídeo. Eu vou botar o vídeo meu lá no link desse vídeo, para vocês terem uma ideia de todos os problemas que tiveram lá no Credit Suisse. Realmente, a situação lá não está fácil. O governo suíço tem feito medidas para segurar o banco no positivo. Mas, é aquele negócio, vai chegar uma hora que pode ser que nem isso seja o suficiente, né? Vamos torcer pelo melhor. Vamos torcer para não ter muita coisa aí. Não vai afetar diretamente a mim, não vai afetar diretamente a você. Ninguém aqui tem dinheiro suficiente para perder no Credit Suisse. Mas, pode ter certeza que esse pessoal perdendo dinheiro vai acabar chegando na gente na forma de uma crise mundial, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.